Eu disse pode falar de assistente 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 Nós somos dois louros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando se mente Na minha cara Até uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Se bem aqui minha costuma errar Eu vou colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender E na fala não vou E ser um gostoso Agora quando eu fico nessa casa Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Se bem aqui minha costuma errar Eu vou colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou E ser um gostoso A falar não vou A falar não vou Hetter Tu foge de mim, vai que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, balada é bebida, eu sou vindo ler Tu brota aqui, tu tá sacado, tu tá cheirado, azedo e paz O malvita, aquele que tu é pão, tira a calcinha, o safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota o safadinho, bota a rua até de manhã E tu pedindo, bota o safadinho, bota a rua até de manhã E tu pedindo, bota o safadinho, bota a rua até de manhã Tu pedindo, bota o safadinho, bota a rua, filha Vai menina, representa, é verdade ou não? Mais suado Sucesso, sucesso, sucesso Daquele jeitinho, daquele nele Tu alisou Por que tu foge de mim, vai que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, balada é bebida, eu sou vindo ler E tu brota aqui, tu tá sacado, tu tá cheirado, azedo e paz O malvita, aquele que tu é pão, tira a calcinha, o safadinho, a rua é minha E tu apertaram nas cabeças Segura a cama, o forró A bairra é superdão Volução rigue da minha banda Para mais uma, duas teclas Sucesso Sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano malata que se ache o novadão Sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano malata que se ache o novadão Bruma, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muda balança e você não consegue mais parar Muda balança e você não consegue controlar Bruma, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muda balança e você não consegue mais parar Muda balança e você não consegue controlar Você me adorou um bocadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer malu maloca que se ache malvadão Você me adorou um bocadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer malu maloca que se ache malvadão Bruna já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Chama, chama, chama para cá Chama, 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 chama Elas gostam da minha voz no ouvido Me sentindo, meu cheiro, não vou ouvir bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sempre, sem pensar no risco E se apaixonar no calvó É que o calvo beber depois do pré-tem Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra Rosa e ela me falou assim Rosa Rosa em mim, Rosa Rosa em mim Tira o chapéu e a boca, me poteu rosa Vai menina, Rosa Rosa em mim Será que ela aguenta, pilote? Rosa Rosa em mim, Rosa Rosa em mim Tira o chapéu e a boca, me poteu rosa Me poteu rosa, me poteu rosa Me poteu rosa, me poteu rosa E elas gostam da minha voz no ouvido Me sentindo, meu cheiro, não vou ouvir bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sempre, sem pensar no risco E se apaixonar no calvó É que o calvo beber depois do pré-tem Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra casa e ela me falou assim Rosa Rosa em mim, Rosa Rosa em mim Tira o chapéu e a boca, me poteu rosa Você é uma boa, né? Rosa Rosa em mim, Rosa Rosa em mim Hoje tu vira o olho, me poteu rosa 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 em mim, Rosa Rosa em mim Tira o chapéu e a boca, me poteu rosa Me poteu rosa Me poteu rosa Será que ela aguenta, pilote? Me poteu rosa Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não sei apaixonar E olha quem tá vendendo o replay E se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá noitinho pra quebrar tua promessa E não tem juramento, não tem dinheiro Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Ai papai, macete Foi arrestado que não me vou Cuida maluco o buraco Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois de cheque, eu te deixei Ai papai, macete Foi arrestado que não me vou Cuida maluco o grin Ai papai, macete rahatão temataya Suite Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não sei apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa E não ter juramento no verdinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois de cheque eu te dei Ai papai, macetei Foi o tal de burro Cuidado maluco que é replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu me esquecer Depois de cheque eu te dei Ai papai, macete e ver比如 datasets ai macetei Ai papai, macetei Eu quero ver Sir Ace of groundbreaking Ace of viktig Ace of E bota na pegada do papai Segura aqui, menino Chegando com tudo E bota na pegada do piseiro E hoje, vizinho na minha casa A conversa é outra Eu vou me deixando molhar Tirando sua roupa E tu me pede o curso daquele jeitinho E hoje, vai rolar o lobezinho E hoje, vai rolar o lobezinho E a pessoa na minha boca Gostou de leite, nossa Toda boa e depois Eu faço de mim Eu vou me deixando molhar E os dois no escurinho Eu vou por sua vida E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de laço Eu vou por sua vida E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de laço Segura aqui, no forral Aquela vibe Aquela vibe Segura, segura, segura E você por cima de mim Eu vou te encontrar E você por cima de mim Atualizando o seu free drive Pula, 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 pula Que eu dormi, vizinho de três E hoje, você na minha casa A conversa é outra Depois, deixando molhar Tirando sua roupa E tu me pede o curso Daquele jeitinho E hoje, vai rolar o lobezinho Por que? Por que? Por que? Vai menina! Se eu não posso morar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de laço Se eu não posso morar E você por cima de mim Pode eu te encontrar É sequência de laço Se eu não posso morar Tem que respeitar, furacão Tá ligado? Oh, you know me, vizinho de três E chamada, pega na tua Papai do paredão Oh, you know me, vizinho de três Você é uma banda, hein? Tchau, teclado Oh, you know me, vizinho de três Chama na pressão Banda Furacão do Forró